Aí o Inspire Arts, ele mandou aqui o seguinte, Thiago Brunet, maldição hereditária é uma forma de colheita sem semeadura? Sai dessa, o que que ele perguntou? Maldição hereditária, tipo, o vô era bêbado, o pai bêbado, o filho bêbado. A Bíblia diz que nós teremos maldições, pagaremos o preço, até a quarta geração, dos erros dos nossos antepassados. Então, é um assunto muito complexo, muito espiritualizado, não sei se o Paulo quer abordar na minha frente para você apanhar primeiro. Deixar você apanhar hoje, eu já apanhei tanto na internet. O que é que eu acredito? Eu acredito que o mundo é um sistema. E que o tempo e o passado e o presente estão presos dentro de uma mesma caixa. Não tem futuro, não tem passado, está tudo dentro da mesma caixa. Então, não tem o antepassado, não tem o filho, o neto, está tudo. O tempo... É uma linha? Não é uma linha. É o quê? É um empilhamento. O tempo não acontece futuro, presente e passado. O tempo é um empilhamento dentro de si mesmo. Então, não tem passado, não tem futuro, não tem presente. Tem um experimento da fenda tripla, feito por australianos, um experimento de física quântica com átomos de hélio. E os caras, nesse momento, tentam provar que você, no futuro, modifica o passado. O futuro modifica o passado. É um grupo australiano, de cientistas australianos. Então, quando fala disso, nesse ecossistema fechado, temporal, o pecado reina. Então, e o pecado contamina todo o ambiente. O que é o pecado? O pecado é o que nos afasta de Deus. Deus é a ordem. A falta de Deus é o caos. Então, como não existe uma estrutura temporal, ela é atemporal, o que nós fazemos aqui vai refletir no passado e talvez até no futuro. Os nossos pecados, nossos erros, eles estão refletindo. Só que aí vem um padrão, inclusive genético. Cara, aquela criança não fez nada e nasceu com aquilo. Cara, a minha estrutura comportamental e emocional altera meu gene. Epigenética, altera gene. E um gene alterado do bisavô do João, porque o avô do João era odioso, revoltado, furioso. Geneticamente vai passando também. E se manifesta, só que ele está encapsulado. Crompsomos gatilhos, ele não estava disponível. O crompsom não estava disponível, mas não estava acessível. E se manifestou no neto, no bisneto. Então, eu acredito que nós estamos dentro de uma estrutura fechada. E o erro trafega, o pecado trafega. Biblicamente, apesar de não ter o termo maldição hereditária, mas entende-se por várias passagens. Por exemplo, naquela que Jesus estava caminhando, e os discípulos falam assim, Senhor, esse aí, quem pecou? O cara cego? Quem pecou? Ele ou seus pais para que ele nascesse assim? Então, já existia a teoria de que os erros dos pais respingam nos filhos espiritualmente falando. Mas eu também acredito na misericórdia e na graça de Deus. Mas aí eu acredito, espiritualmente, deve existir uma quebra de maldição hereditária. E isso, e eu sou cristão também, eu já orei demais para que os erros que eu vi nos meus avós, que eu vi nos meus pais, e eu vi em parte em mim, não caíssem nos meus filhos. Então, eu creio espiritualmente nessa quebra de maldição, numa oração específica, numa conduta específica, para que isso não passe, não passe, chega em mim, essa merda toda para em mim, o que não siga para os meus filhos? Isso a gente vê na passagem bíblica, quando o Jacó engana o pai, o Jacó engana o próprio pai, Isaac, a mãe de Jacó fala assim, Senhor, que esse erro caia sobre mim, não sobre ele. E ela tira espiritualmente a culpa dele, assumindo diante de Deus. Então, essa oração que o Paulo falou, de meus erros não vão passar para os meus filhos, os erros dos meus avós não passam para os meus netos, por aí, eu acredito muito, assim, no poder dessa oração, sabe? E tem questões genéticas também, né? O próprio câncer, ou seja, minha sogra morreu de câncer, então, o médico na hora já prescreveu para minha esposa. Todos os exames, aqueles exames genéticos, para saber se não tinha predisposição, de não sei o que, porque pode ser genético, graças a Deus não era, no caso dela. Então, a gente sabe que essa questão hereditária é muito importante, na saúde, inclusive na saúde espiritual. Olha só, espiritualmente tem essa cadeia hereditária de maldições espirituais, que a gente deve quebrar. Geneticamente tem, a epigenética fala da... Então, o gene, ele... Existia um determinado genético. Cara, tem um gene... Não, hoje você sabe que desde a ovelha dole, se entendeu que existem os cromossomos lixo, que é aquele que não passa o código genético. Ele encapsula um gene, e ele pode expor ou não expor o gene. Então, é uma doença de um bisavô, pode ir para o neto, para o tataraneto, mas também tem agora algo muito forte, e aí sim é uma das minhas linhas de estudos, que é repetição de padrão. Nós tendemos a repetir o padrão dos nossos pais, seja a circunstância ou a emoção deles. Era aí que eu gostaria de chegar, que é o comportamento que você reclama do seu pai, ou que você desenvolve no futuro. Cara, eu vi gente, o pai morreu aos 45, o avô morreu aos 45, o pai morreu aos 45, na casa da minha irmã. E ele dizia que ia morrer. Ele acreditava que ia morrer. Uma maldição, repetição de padrão. O pai teve três filhos, o todo não teve três filhos. Então, existe, nós tentamos, inconscientes, recriar a vida dos nossos pais, em algum momento. Até que nós nos libertamos desse padrão emocional. E isso é uma cura muito profunda. Eu trabalho isso muito no método CIS. Pessoas que estão caminhando para repetir a vida do pai, o pai separou, a mãe foi mãe solteira, a avó mãe solteira, essa moça, a avó mãe solteira, a mãe mãe solteira, ela mãe solteira. O avó era bêbado, o pai era bêbado, ele é bêbado. Então, essa compreensão desses padrões, tem padrões negativos, padrões positivos, de quebrar, romper com esses padrões. E aí, dentro da minha linha de estudo é, a única maneira de eu romper os padrões negativos dos meus pais, é perdoando. Mudando uma estrutura emocional dentro de mim. Se não perdoou, é mais ou menos assim, dá a mão aqui, vamos dizer que o Thiago, bem apertado, pode segurar, ele é meu pai, e eu vou repetir padrões dele. Paulo, por quê? Ele é a, é o padrão, não é o meu pai, é o padrão negativo do meu pai, e eu estou trazendo para mim, eu vou para onde eu vou, arrasto o padrão. Paulo, mas por que você arrasta o padrão? Você quer? Não. Eu estou colado. E o que é que me cola esse padrão? As minhas mágoas. Faz sentido. Quando eu perdoo, essa cola vai soltando, soltando, eu me libero de um padrão ruim de bebida, de adultério, de corrupção, de violência. Droga, cigarro. Droga, cigarro. Eu me libero desse padrão e caminho agora eu, criando um padrão. Mas isso aí, para mim, nessa nossa linha do método CIS, precisa do perdão. Eu faço terapia já há uns 5 anos e eu acho fundamental. Até porque eu faço terapia para aguentar quem não faz. Boa. O que eu percebo que é, o que você falou, é a condição do ambiente. Porque a gente é fruto do ambiente que a gente vive. E como você muito bem falou, Paulo, se você traz coisas para o seu ambiente, aquilo se torna presente. E enquanto aquilo for presente, você corre o risco de copiar, querendo ou não, criticando ou não aquilo. Lembra das memórias? Eu estou inundado da memória do meu pai fumando, do meu pai bebendo. Eu estou inundado dessa memória da minha mãe sofrendo, do adultério, dos problemas. Eu estou inundado de memórias. 30 anos, 15 anos, 18 anos de memórias intensas sobre forte impacto emocional. Que é só as memórias... Lembra do tapa na cara? É a memória masiva. Quanto mais impactante a memória, mais forte ela é dentro de você. Como é que eu me livro dessa memória? Porque a minha tendência é reproduzir minhas memórias. Reproduzir meus sentimentos. como é que eu aniquilo essa memória, refaço a memória do novo significado? Que é a tese do meu primeiro mestrado. Como é que eu refaço essas memórias? Porque são as memórias que geram as crenças. Que a base do método cis é isso. É refazer a memória, refazer os significados dos sentimentos. Você sabe que o que você está falando é... Do ponto daquilo que eu estudo em relação à parte da neurociência, é justamente da formação da memória. Igual a informação do computador, ela é feita por um byte, não estou falando isso para você, você dá aula disso, estou falando isso para o pessoal. A formação da memória ela se dá com uma coisa chamada engrama. Então igual o byte funciona na informação do computador, nas nossas memórias, são os engramas. E a formação do engrama, quando você... O que é engrama? Engrama é a unidade básica da memória do nosso cérebro. Ok. Então, igual o byte é do computador, no nosso cérebro é um engrama. O engrama, ele precisa ter gasto de energia para ele ser destruído. Então a gente não tem uma perda total da informação que foi criada. Porque você precisa gastar energia para perder aquilo. E muitas vezes o teu cérebro não vai gastar energia com aquilo. Mas você precisa, para desfazer uma memória, modificar. Isso. Por isso que quando a gente fala no aprendizado, é muito mais difícil você pegar uma pessoa que aprendeu errado e ensinar o certo do que você pegar uma pessoa que é um livro em branco e você ensinar o certo de uma primeira vez. É, muito mais fácil. Porque ela vai gastar muita energia para desaprender. Eu acho que a validade de você ter uma metodologia para abordar isso é fenomenal, porque é a coisa mais difícil que a gente faz. Exige da gente uma plasticidade terrível. o que é difícil de um sujeito fazer, por exemplo, uma prova, sei lá, de uma... para ser especialista numa área, por exemplo. Porque ano a ano, como existe uma quantidade de adição de conhecimento, tem coisas que mudam. E quando mudou, aquilo que você fez um baita esforço para aprender ano passado, você tem que desaprender esse ano para reaprender de novo. Então, por exemplo, o garoto que vai fazer um vestibular é diferente de um profissional que vai fazer um concurso público, que vai fazer uma prova de título de especialista dentro de uma área. E isso é muito complicado por causa do jeito da formação e da desformação, entre aspas, das memórias. Você refazer esse aprendizado. Olha só, na nossa... e da desformação e da partevivência te abençoe a